Bolo de milho nordestino. Vem comigo aprender a fazer essa delícia perfeita para o café da manhã, para o café da tarde. Então vamos iniciar a receita no liquidificador bem facinho. Vamos colocar aqui uma latinha de milho sem o soro. E com a latinha nós vamos medir aqui uma latinha de leite integral, lembrando em temperatura ambiente os ingredientes. Pode ser o leite desnatado também de sua preferência. Com a mesma latinha vou colocar aqui dois dedos de óleo, é um pouco menos da metade pessoal, bem menos. O óleo não precisa colocar muito não. Vou colocar também aqui três ovos inteiros. E então é só liquidificar tudo muito bem. Ainda com o liquidificador ligado, vou adicionar aqui uma pitadinha de sal, opcional e a gosto. E em seguida uma xícara de açúcar refinado. Também uma xícara de flocão de milho. E uma xícara de farinha de trigo. Então vou adicionar aqui também 100 gramas de coco ralado. Feito isso, vou pegar aqui minha forma. Minha forma de 10 centímetros por 10 de altura. Vamos adicionar tudo muito bem. Eu untei aqui com a manteiga e o flocão de milho. Vamos levar no nosso forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, por 35 minutinhos. 30 minutos a 35 já é suficiente. Depois desse tempo, faça aí o teste do palito. E então é só desinformar. E olha só meus amigos, já está pronto aqui então o nosso bolo. Vou tirar aqui um pedaço para a gente poder experimentar e ver. Se você quiser, você pode deixar ele colocar fermento para ele ficar mais fofinho se você gosta mais fofinho. Mas a ideia é de um bolo mais cremoso, um bolo mais molhadinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final e bom apetite.